Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui vídeo novo, galera, vídeo novozinho de Ponte Blaine Essa vez aqui é um vídeo um pouquinho, não sei se vai ficar rápido o vídeo Mas é um vídeo onde eu vou mudar o Nick Clan Eu vou tentar aí colocar o Nick da hora Que agora alguém me liberou pra vocês colocarem caracteres no Nick Eu não sei bem quais caracteres Mas eu ouvi dizer, né, que é os caracteres que tem no teclado Nada daqueles caracteres especiais Somente os caracteres que tem no teclado, clã, beleza? Eu ouvi dizer que é isso, pra você não tomar vão Você tem que colocar esses caracteres Eu não sei, não tô atualizado ainda sobre isso Também não procurei saber no fórum Se alguém sabe aí como que funciona essa regra aí de Nick Comenta aí que eu vou ler e vai me ajudar bastante também a saber Pra não tomar um banzinho aí injusto, né, clã? Beleza? Então eu vou mudar meu Nick aqui Eu nunca gostei do Nick de hoje, eu tô criando junto Eu vou tentar colocar ele separado, ele separado de alguma forma Então já vamos aqui na loja, já vamos pegar o item aqui Trocar Nick, eu tenho dois trocar Nick, eu acho Cadê, 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 cadê? Tá aqui Interação de Nick, eu tenho dois Vamos usar um aqui, clã Eu quero colocar assim, velho Será que dá pra colocar espaço, clã? Mas eu creio que não dá pra colocar espaço, velho Joshua criando Vamos confirmar Não foi A gente pode colocar um travessãozinho assim, não Eu posso colocar assim, né, clã? Separado assim, ó Joshua criando Assim, ó Separado, separadinho Bonitinho Será que vai dar? Opa, tá disponível, clã A gente pode colocar assim Eu acho que não dá ban Porque eu já vi vários nicks assim no game Com O underline, cara E não tem ban, mano Deixa eu ver aqui se eu posso achar um Um modo mais da hora, velho Mas eu acho que assim tá de boa, mano Não tem como colocar espaço Joshua criando assim Galera, então eu acho que meu nick vai ficar assim mesmo Joshua criando Então, porque quem me vê na sala E me vê com esse nick aí Vai ser eu agora Porque eu tenho, acho que uns dois fakes Que são a mesma patente E quase o mesmo nick que eu Só muda uma coisinha Eu acho que é o zero No lugar do O Alguma coisa assim E é bem diferente Então, quem vê agora Esse daqui O Joshua criando Com o underline É o original Então pode mandar um salve lá Que nós mandamos um salve pra você, clã Beleza? Será que é isso mesmo, cara? Será que eu coloco mais alguma coisinha aqui? Oficial? Ah, não pode, né, cara? Não, cara Acho que é isso mesmo, né, clã? No mais, é isso mesmo Será que ele pode colocar esse negócio aqui? Assim, ó Cadê? Como que é aquele travessão aqui? Acho que não dá, não É... Galera, acho que vai ficar assim mesmo O Joshua criando Só vou colocar esse underline, cara Só vou gastar um trocanique Pra colocar esse underline E colocar minúsculo aqui Que eu acho que é mais da hora Mais legal Então, vamos Vou confirmar aqui esse apelido Já foi trocado O clã novo nick aí Pra quem quiser jogar comigo Quem quiser saber Que sou eu mesmo Não sou eu mesmo Isso daqui, ó Joshua, underline Acriano Beleza, clã? Nós estamos juntos Eu vou entrar em uma sala aqui Que eu vou jogar com esse novo personagem, velho Deixa eu ver se eu Coloco alguma arma aqui nova A gente vai dar uma jogatina aqui Só pra gente testar o nick novo Que doença, né, velho Eu vou jogar aqui de schnipa, velho Deixa eu ver Eu não tenho L11 equipada Não tenho L11 Não tenho Shaytek equipada, velho Vamos equipar aqui uma Shaytek, clã Cara, eu tenho muita pena De equipar minhas armas Que tem... Ó, a gente tem L11 Talos, mano Será que a gente equipa L11? Vamos jogar de L11, clã Vamos jogar de L11 Eu sei que eu sou uma doença de L11 Mas vamos equipar essa L11 Talos aqui Beleza Eu não vou nem olhar título Porque quem olha título é noob, né, cara? Quem gosta de mudar título é o quê, mano? É o quê? Já vamos entrar aqui nessa miste station aqui Que tá acabando Não, não Vamos entrar aqui num... Ah, será que não vai ter nenhum modo de sniper não, brother? Tem uma headhawk aqui, velho Será que a gente tem uma headhawk de sniper, mano? Vai dar ruim, cara Vai dar ruim, clã Galera, é o seguinte, cara Eu vou procurar um modo de sniper aqui Quando eu achar eu volto rapidão, hein, beleza? Falei, pessoal Eu voltei aqui, galera Dessa vez que estamos no modo de sniper aqui Eu achei o modo de sniper finalmente Mano, achei o modo de sniper aqui Gente, é o lugar de L11 Talos Já faleci Começamos falecendo Já não é um bom sinal Também estamos com o novo personagem aí Que é o colegial, cara Show colegial Os caras já entraram aqui Os caras dominaram tudo Volta todo mundo Vai, volta todo mundo Volta todo mundo Nossa, você tá achando que isso aqui é o quê? A casa da Majuana, velho Nem é assim não, moleque Não é um novo nick Ah, velho Vamos lá Galera, como vocês sabem, cara Não sei se vocês sabem Mas eu não sou muito fã da L11 Não gosto da L11, cara Eu não gostei da L11 E eu sempre joguei de shaytech Ou Hangmaster, cara E a Hangmaster tá decando pra caramba E a L11 A L11 sempre decou, na verdade, né, mano A L11 nunca foi No início, cara Assim que lançou o jogo A L11 Eu acho que só tinha ela de sniper Eu era L11 Eu era madeirão Ai Depois lançou a Hangmaster E eu jogava disso De L11 Eu acho que eu joguei de L11 só no início, cara Depois eu joguei de Hangmaster E a L11 sempre decou, cara Desde o início do jogo Sempre decou Eu nunca entendi isso Porque você pagava dinheiro Você juntava muito título Pra poder ter L11, cara E quando você tinha L11 Ela tecava, velho Só tecava, mano Então eu logo consegui uma raiva dela, velho Olha isso, mano Um tiro aqui E uma roupa Não era pra TK, velho Não era pra TK, velho Mas vamos que vamos A L11 e Talos também Tô com a Mok, né A Mok Talos também aqui Meu Deus do céu, velho E a L11 O tiro dela é muito diferente da Sheetak, mano Quem joga de sniper Sabe Meio que essa variação de tiro, mano É bem diferente E É complicado Pra você pegar a manhã De uma pra outra, mano Então por isso que eu prefiro Sempre jogar de Sheetak Coloquei a minha snipe favorita E quando eu pego outra Eu não consigo matar Eu matei o cara voando ali agora Ah, igual que vou Persever shot, clã Ah, mano Vamos lá, clã 7-5 aí Nosso nick novo aí De hoje Criando aí Estamos inaugurando Nosso nick novo aí Eu acho que ninguém ainda Falou comigo aqui na sala Ah, meu Deus Não, cara Dois caras de L11 doente, mano É assim mesmo, cara Eu não pego o tiro, não, mano Eu não consigo, velho Opa, lagou O jogo deu uma travadinha Tem dois caras Que vão aqui Mais dois ali Esse moleque Está uma vela de uma posta Aí eu vou morrer Ah Não consigo sair vivo Vamos aqui, vamos, galera Lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo Que ajuda pra caramba Aquele seu like Comenta se você gostou Do novo nick Comenta também Algum nick da hora aí Que eu posso estar mudando Também pra vocês aí Já que eu tenho mais um item aí De trocar nick Então comenta aí Algum nick bacana E eu vou pensar Se eu posso mudar ou não Sabe aí Beleza, clã Tranquilo no mamilo Erei Ah, meu Deus, cara Cara, está foda, mano Porque todo Porque o meu time Está tomando um pau, velho Em todo lugar Tem cara O meu time não consegue Segurar nada, mano Meu time está foda, velho Vamos lá Vamos lá Com 12-7 O Frag bem posto Galera, lembrando Que tem vídeo Talvez amanhã Eu consegui up a nossa continha Lá Rumo a Major Já está Sargento, mano Finalmente Bem sargento Eu não estava jogando Muito nela Porque Estou estudando Bastante Esse período Está foda, mano Mas eu gravei Um vídeo Que eu vou postar Ainda essa semana Dos vídeos Na nova conta Vamos lá Vamos lá Estamos com 15 de Frag Já Será que dá para a gente fazer um Frag Bacana, mano Acho que dá, hein Clã Olha o Ninja Gaiden aqui Eu queria esse personagem Ninja Mas nem me enviaram, mano Ah O cara chegou loucão Eu queria esse personagem do Ninja Mas os caras me enviaram O personagem do Ninja, velho O mais louco que tem aí Ninja Gaiden aí Olha o Brody aqui, ó Bora, time Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá O time agora avançou, hein Botei fé agora, hein Clã Boa, time Agora vem Tá vendo onde pegou o tiro, velho No pé do cara, mano No pé do cara Vamos lá, clã Cara, já aproveitamos Também já comenta aí Olha o itecou Já comenta aí Qual é a sua sniper preferida no jogo Ah, disse que dá o pressing shot, mano Tentei dar o pressing shot, clã Mas não foi dessa vez Vai tocar no link Comenta aí também qual é a sniper Qual que você acha a melhor sniper do game também, cara Quero ler esses comentários também de vocês Eu tô até surpreso comigo mesmo, cara Porque eu consegui matar bastante de L11 É uma coisa que eu não sou Bastante Que eu não costumo fazer Olha o Ori entrou na sala aí Busão do Orelha Não sei se é ele ainda que tá na conta dele Que é um broad meu Tá vendo aqui já Tamo 20 barra 10, clã Tamo bem de L11, cara Pra quem... Eu acho que se eu tivesse jogando em Sheetech Eu estaria com o frag muito melhor, cara Mas dá pra gente Dentrar não Que chove de L11 Meu Deus, cara A prisão de L11 é horrível, velho TK, mano Uma bala Uma bala Tem um cara aqui embaixo Ah, olha isso Não, cara Aí é ban, cara Você não me tecou Você não tem esse direito ainda de me matar na... Na facosa, bro Beleza Ninguém vai matar... Beleza Ninguém vai matar aquele cara ali não, né Beleza, time Deixa ele matar Ah, quando eu acerto a bala lá O cara morre Tem um cara aqui, não tem? Morreu? Meu Deus Cadê esses caras, velho? Ah, olha isso, mano Eu atirei certinho, cara Para que eu mentir, jogo Tem um cara aqui, não tem? Vai pra cima do cara, mano Tomei um soco, não O cara foi secado agora Ah, velho Tomei uma achatada do Rambi, mano Ô, louco Mano, aqui embaixo o bagulho tá louco, velho Se o time não ajudar, o cara tá ali, ó Ah, velho Não, cara Agora começou a errar tudo de L11 Tava tão bem, né, cara, o vídeo, mano? Mas eu não sei porquê Não sei porquê disso, velho Olha isso E aí, pô, agora Cabeixa Peguei Sem nem ver ali Só tem mira agora Ai, meu Deus Pegou de novo Agora começou a putaria de TK, mano Vai se fuder, vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Eu achei que foi o queimado do cara Meu Deus, cara Não pega pra cara TK pra esse cara, galera TK pra esse cara aqui Já, então Isso pode, hein Ah, faleci, mano Sai da faca, mano Cara, mano Vai pra onde, brother? Vai pra onde na faca, brother? Meu Deus, cara Puxa pra cá, cuzão Ai, me trollou Vem, vem, vem Ah, o cara matou, mano Vamos lá 25x15, cara É um frag bem bosta Mas, como eu falei, cara Não joga de Allianz Dá um PC-Shot A gente vai terminar o vídeo, hein PC-Shot vai terminar o vídeo, hein Vai terminar o vídeo, hein Decou, mano Tá feitinho, velho Decou, mano Decou, velho Decou o PC-Shot, mano Esperei o tempo certo Ah, velho Ah, não, mano Não, cara Não, cara Vamos ganhar ainda, né Ah, de boa Terjei tudo Vara, não isso aqui, mano Uia, meu Deus Vem, cuzão Vem, cuzão Tá de balística Ai Ai Peguei Olha o cuzão De balística, velho Beleza, Glaternal 27x16 aí Com essa L11 Visita-los, mano Não sou muito fã dela Mas vou dar uma treinadinha Pra ver o que dá Clã Novo nick na área Joshua Underline Acriando Espero que você curtiu o vídeo Deixe seu comentário aí Que eu sempre leio os comentários De vocês E a maioria eu respondo É nóis Tamo junto Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis